Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A Advocacia-Geral da União apresentou um novo recurso contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. No recurso, a AGU pede que Gilmar Mendes reveja a sua decisão, o que remeta o caso ao plenário do Supremo. Em entrevista exclusiva à NBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, comentou essas e outras medidas que estão sendo tomadas pela AGU junto ao Supremo, como a medida tomada no caso da divulgação das escutas. Nós estamos recorrendo a essa decisão através de um agravo regimental para que nós possamos ter a revisão dessa decisão. Por outro lado, como partidos políticos também entraram com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que está com o ministro Elisavarsky, nós também entramos com cautelares incidentais nessas ADPFs, justamente para que todas as ações populares que foram propostas em relação a esse tema possam ser julgadas a partir desta ação de controle concentrado de constitucionalidade, que é a ADPF. Oportunamente, acredito, essa questão será apreciada pelo ministro Elisavarsky e, ao final, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. No caso destas situações de interceptações telefônicas, em que ele liberou o sigilo sem encaminhá-las como manda a lei para o Supremo Tribunal Federal, ele incorreu uma grave violação das nossas leis e uma grave violação da nossa Constituição. Nós fizemos estas críticas e entramos com uma reclamação, cujo pedido de eliminar foi acolhido pelo ministro Elisavarsky. Ou seja, aquilo que nós apresentávamos como crítica foi endossado pelo ministro Elisavarsky, que fez com que os inquéritos que tratavam desta questão e os processos fossem remitidos à Suprema Corte, que é, dentro daquilo que estabelece a Constituição, o órgão jurisdicional que pode apreciar esta matéria. Achamos que houve irregularidade e essa decisão em caráter liminar do ministro Elisavarsky reconhece isso. E a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Semana Santa. O reforço no policiamento vai até o domingo de Páscoa, dia 27 de março. Os agentes vão dar prioridade para os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal vai promover ações educativas e também restringir o tráfego de veículos que precisam de autorização especial de trânsito em determinados dias e horários em rodovias que têm trechos de pista simples. Tem vídeos que os condutores assistem mostrando condutas que não foram favoráveis, que causaram acidentes, condutas arriscadas, para que o condutor crie uma consciência melhor no trânsito, do seu papel no trânsito. E para ter uma viagem tranquila, sempre é bom ficar atento às dicas de segurança. Verificar se tem pontos de paradas, procurar conhecer o trajeto, saber se tem pontos de apoio aonde que tem, procurar descansar antes de pegar a estrada e durante a viagem programar descansos, não beber e dirigir e redobrar a atenção sempre, usar cinto de segurança. Tá, dada a dica. Para saber os trechos com restrição de tráfego e os detalhes da Operação Semana Santa, é só acessar o site da Polícia Rodoviária Federal, prf.gov.br. E já está disponível para download, de graça nas lojas virtuais Play Store e Apple Store, o aplicativo Guardiões da Saúde. Na ferramenta, o usuário pode indicar qual é a condição de saúde e, a partir dessa participação, o Ministério da Saúde vai mapear a ocorrência de sintomas parecidos em determinadas localidades. O objetivo é permitir a detecção de doenças e a adoção das providências necessárias para informar e proteger a população. A proposta é que os usuários possam também acompanhar orientações sobre os cuidados com as doenças mais comuns no Brasil, como as transmitidas pelo Aedes aegypti. E a presidenta Dilma Rousseff concedeu hoje, no Palácio do Planalto, uma entrevista a jornalistas estrangeiros. O repórter Paulo La Sálvia está lá no Palácio do Planalto e tem as informações ao vivo. Paulo, essa entrevista da presidenta já está nos sites de dois dos principais jornais do mundo, o The Guardian, da Inglaterra, e o New York Times, dos Estados Unidos. É isso mesmo, Jaime. Esses dois jornais, que são diários, o The Guardian e o New York Times, já estão divulgando as informações dessa entrevista que a presidenta concedeu aqui no Palácio do Planalto. Mas outros correspondentes internacionais também participaram dessa entrevista, como jornalistas do jornal Página 12, da Argentina, do francês Le Monde, do espanhol É o País, e também do periódico alemão Diet Zeit. Bom, segundo essas informações que já estão sendo divulgadas pelos sites do New York Times e do The Guardian, a presidenta Dilma Rousseff afirmou, por exemplo, segundo o The Guardian, que não existem justificativas legais para o seu impedimento e que a tentativa de retirá-la da presidência da República sem estas justificativas legais poderiam causar cicatrizes na democracia brasileira. Ainda segundo o The Guardian, a presidenta Dilma Rousseff teria afirmado nessa entrevista que a oposição não aceitou as derrotas, a derrota nas eleições presidenciais de 2014 e que desde então aposta no cenário de quanto pior, melhor. Ainda segundo o periódico britânico The Guardian, a presidenta Dilma Rousseff condenou a divulgação de uma gravação de um grampo entre uma conversa dela com o ex-presidente Lula. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que essa divulgação vai contra a democracia porque retira do cidadão a possibilidade da privacidade. Ainda segundo o The Guardian, a presidenta Dilma Rousseff teria afirmado nessa entrevista que essa escuta, esse grampo, não deveria ter sido divulgado à imprensa como foi feito e sim remetido ao Supremo Tribunal Federal, já que ela, presidenta da República, tem foro privilegiado e deve sempre responder a alguma questão no Supremo Tribunal Federal. Já o norte-americano The New York Times trouxe a informação que a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não nomeou o ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil para proteger o das investigações, já que as investigações podem ocorrer na Suprema Corte. Na verdade, a presidenta Dilma Rousseff teria nomeado o ex-presidente Lula para a Casa Civil a partir das habilidades que o ex-presidente Lula tem como negociador político nesse momento em que o governo sofre uma intensa pressão. Aí uma informação que os dois jornais, os dois diários, trouxeram em suas páginas na internet, tanto o The Guardian quanto o New York Times. Eles disseram que a presidenta reafirmou que não existe a menor possibilidade de renunciar e que se ela sofrer o processo de impedimento, ela vai recorrer em todas as instâncias legais possíveis. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui. Outras notícias às sete da noite com a voz do Brasil e logo depois, aqui na TV, às sete e meia com o NBR Notícias. Informações do governo também em nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho